Transportadora Aga Logística anuncia vaga para motorista carreteiro. Vamos à matéria. A empresa está selecionando o currículo de profissional. A empresa Aga Logística é uma transportadora focada em realizar atendimento para os seus clientes de maneira integral, ou seja, da coleta do material até entrega ao consumidor final. Tudo com agilidade e qualidade, com 20 anos de experiência no segmento de transporte rodoviário de cargas, a empresa tem uma estabilidade no mercado. A transportadora conta com uma frota de caminhões com a idade média relativamente baixa, ou seja, garantindo um maior tempo de operação e, consequentemente, um maior conforto aos seus colaboradores. Para os motoristas interessados em fazer parte do processo seletivo da transportadora, devem possuir os seguintes requisitos básicos. Vamos a eles. Carteira Nacional de Habilitação Categoria E Curso MOP atualizado Disponibilidade para viagens e experiência comprovada em carteira de trabalho Durante o anúncio da vaga de emprego, a transportadora Aga não informou quais serão os benefícios ofertados aos seus futuros colaboradores. Porém, ao longo do processo seletivo, as devidas informações serão repassadas aos candidatos. A vaga disponível é para a cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, e os condutores devem comparecer ao local. Na Avenida Engenheiro Camilo de Nússi, número 2771, Jardim Arco-Íris, Araraquara, São Paulo Repetindo o endereço Avenida Engenheiro Camilo de Nússi, número 2771 No bairro Jardim Arco-Íris, Araraquara, São Paulo Então, amigos, a transportadora Aga Logística anuncia vaga para motorista carreteiro Então, essa é a informação de momento Peço a todos que se inscrevam no canal E não se esqueçam, por favor, de ativar o sininho Para que receba as notificações de vídeos novos a qualquer momento Peço ainda que curtam, não se esquecendo de clicar no joinha Que isso ajuda muito o canal Peço também a todos que façam seus comentários na aba de comentários E compartilhem o canal Ou algum vídeo com um amigo, um conhecido, um familiar Ou alguém que se enquadre na vaga da qual estamos falando nos vídeos Ou uma pessoa que está há bastante tempo desempregada Beleza? Nossa finalidade aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis A conquistarem uma vaga no mercado de trabalho Beleza? Então, essa é a informação de momento Desejo a todos muita boa sorte no processo seletivo Um forte abraço a todos Até a próxima AdSumos AdSumos